Olha, em Brasileia, pessoas que buscam os serviços da agência local do INSS reclamam da precariedade no atendimento. Os mais queixosos são os moradores da zona rural. Muitos afirmam que não estão conseguindo dar entrada no benefício da aposentadoria. O Almir Andrade, nosso correspondente lá na região, traz os detalhes. Almir. Vou conversar aqui com a dona Maria Lucimar, ela que vai falar sobre a questão do INSS aqui do município de Brasileia, que não está correspondendo. É, dona Maria, realmente o que está acontecendo na realidade no INSS? O que está acontecendo no INSS é assim, as pessoas vão lá, os aposentados, as pessoas idosas para fazer a aposentadoria, não conseguem se aposentar porque a mulher que está lá, ela não tem competência para trabalhar. Então, se muitas mães que vão fazer o salário maternidade, que vem da colônia, com o maior sacrifício também, elas vão embora para a colônia também com a mesma coisa. E o importante deles lá, que não é a mulher que tem lá, não sabe abrir nenhum arquivo sobre a aposentadoria das pessoas. É só isso que eu tenho que reclamar, que eu acharia que o INSS melhorasse de situação, né? Porque a situação que está lá está percorrada, todo mundo reclamando, as pessoas que sempre vão lá reclamam. Eu acharia que melhorasse bastante. Você já foi lá por várias vezes? Já, por várias vezes. A pessoa que eu fui acompanhando, ela não foi atendida, que você precisa. Eu parti para a justiça para ela ser aposentada. Uma pessoa que precisa, que foi da zona rural, morou lá desde quando nasceu. Eu estou lutando com ela para se aposentar e você precisa ir para a justiça para poder aposentar ela. Do município de Brasileia, Alminha Andrade, para o Gazeta Alerta. E aí